O Otelo de Shakespeare tem mais de 400 anos. Aqui, resgatou apenas um elemento de comportamento organizacional. Otelo é um combatente mouro de pele escura que combate por Veneza. Namora uma jovem branca, desdêmona, filha de um patrício e casa segredamente com ela. Iago é lugar-tenente de Otelo, mas detesta o Otelo porque Otelo preferiu promover Cássio no lugar dele. Inconformado, Iago denuncia a Otelo que desdêmona o trai com Cássio. Enraivecido, Otelo mata a desdêmona e se suicida quando percebe que tudo não passou de um engodo montado pelo Iago. Otelo mata a desdêmona e se suicida quando percebe que tudo não passou de um engodo montado pelo Iago. Otelo mata a desdêmona e se suicida quando percebe que tudo não passou de um engodo montado pelo Iago. Otelo mata a desdêmona e se suicida quando percebe que tudo não passou de um engodo montado pelo Iago. Otelo mata a desdêmona e se suicida quando percebe que tudo não passou de um engodo montado pelo Iago. Otelo mata a desdêmona e se suicida quando percebe que tudo não passou de um engodo montado pelo Iago. Obrigado.